O que mudou na vida do Bezerra a partir do momento que ele ficou com a Regina? Não, até ele ficar não. Quando já estava no fim da vida, quase chegando no fim da vida, foi quando ele passou, que ele era a cambônia do Centro Espírita. Ele era a cambônia, né? Ele era a cambônia do Centro Espírita do meu xará Nilo. Um macumbeiro que teve uma fama muito grande no Rio de Janeiro. E ele era o cambônia. O que é um cambônia? O cambônia é o cara que escreve assistente do pai velho, vai tomar esse remédio, vai fazer o que, vai beber, aí pega meu marafo e o cara trazia um marafozinho para ele, que era cachaça, pega meu vinho e tal, pega isso, pega aquilo. Acende o cachimbo do vovô. Acende o cachimbo e tal, faz uma palha para o velho fumar. Então, o que acontece? Ele fazia esse papel. E ele começou a dizer, eu sou macumbeiro. Ele dava soco no pé e dizia que era macumbeiro. Mas ela conseguiu mudar esse panorama dele, porque ela começou a levar ele para fazer, consultar por causa de uma bronquite crônica que ele tinha e tal. Aí ela arranjou um médico lá em Juiz de Fora. Começou a mudar ali. Não podia ir de onde? Nem podia ir de carro, tinha que ir de avião. Então, ele pegava um avião aqui e ia para lá, para Juiz de Fora, não sei lá onde era, acho que era Minas. Aí o doutor fazia aquilo e tal e tal, preparava o remédio, dava para ele trazer e ele voltava de avião. E eu perguntei várias vezes, isso está dando resultado? Está dando resultado nesse negócio? Você ir de avião? Por que tem que ir de avião? Não pode ir de cair de marro, não pode ir. Tem que ser de avião. É, mas sabe como é que é, né? Ela que está arrumando isso, sei o quê. Proibiu ele de fumar. Ele fumava Hollywood. Eu chegava ali e fumava escondido dentro do banheiro. Eu saia aquilo ridículo. Entendeu? E depois, por último, ela estava fazendo na cabeça dele, para sair da macumba e meter ele na Universal. Ele nunca falou para mim que iria, porque ele sabe que... Quantas músicas a gente fez em cima desse negócio de crente? Uma porção delas. Algumas, teve uma que ele ia gravar e depois que ele entrou já não gravou mais porque eu estava pinchando, estava falando demais dos caras. Você lembra dessa? Lembro, esculachando mesmo. Fala, canta um pedaço. É... Só andava com a Bíblia em cima, pregando o sermão em nome do Senhor, de terno, gravata, camisa engomada, o canalha atirava o andar de pastor. Quando ele descia o morro, de repente um patrão subia, ele era a língua de borracha, dava de bandeja e a massa não sabia. Olha aí. É, pois é. Ao caguete é em mais do cão, meu irmão. É, pois é. Ao caguete é em mais do cão. Ele usa disfarça doidado, pois tem o prazer de entregar o irmão. Diz aí. É, pois é. Ao caguete é em mais do cão. Só que Deus castiga quem anda usando o seu nome em vão. Um dia o safado rolou da pedreira, caiu de cara com a Bíblia na mão. E quando abriu o livro, o falso pastor era um caderno escrito com o nome completo da rapaziada, cumpade. Tinha até quem comprava cabrito. Foi na hora do enterro que a rapaziada gritou é o bote, a polícia estava embarreirada e até o defunto saiu de pinote. Olha aí. É, pois é. Ao caguete é em mais do cão. É, pois é. Aí ele falou, poxa, essa banda agora não vai dar. Mas a gente vai gravar. Aí ele entrou pra igreja. Não vai gravar. Ele chegou a gravar um, né? Mas era o... Cuidado que o bispo mais cedo ou mais tarde... Não, essa foi... Marquise Satã e ele participou. Ele não botou no dele. É no disco do Marquise Satã. Falando desse assunto aí, o mais importante é o canudo de ouro. É, o canudo de ouro. O canudo de ouro tem a ver também. Quase que deu bolo na mão. Caraca. E é tua? E é tua sozinho? É eu e o adesão de ouro. Não, mas aí... Conta aí aquele arroz que eles tomaram. É, gente. Aquilo lá... O Bizeal foi fazer um... Tá gravando aí? Tá. O Bizeal foi fazer um show lá. E cantou essa música. O canudo de ouro. Aí o jornal caiu em cima. O bispo de lá falou... Tá faltando com respeito ao Vaticano. Como é que vai dizer que um pai tá vendendo maconha e cocaína na porta da igreja? Não sei o quê. Entendeu? Aí foi em cima do Bizeal. Você dá um jeito de cantar mais isso. Não sei o quê. Mas não fui eu que fiz não, amigo. Eu só sou o cantor. Eu só sou o cantor. Quem fez isso foi o Nilo Dias. Eu só sou o cantor. Não sei disso não. Você tem que falar com eles. Aí os caras mandaram uma passagem pra gente ir lá. Passagem? Passagem de ônibus. Pra gente ir lá resolver isso. Fomos com tudo pago. Aonde? Lá em São Paulo. Falar com o bispo. Lá na igreja. Lá onde ficava o bispo de paulista de São Paulo. Não sei. Não sei. Não sei. É uma casa bonita. O bispo ficou ofendido? Ficou. Ele criou a casa. É parecida. Foi pra aquele canto lá que a gente pôde. Aí chegamos lá. Eu e o Adesonilto. Aí o Adesonilto diz assim. Poxa, Nilo. Parecia aqueles caras de sarado, né? Com o olhinho de paletó fechado em cima. Todo fortão. Olhando pra gente assim. O que esses dois caras estão fazendo aqui, né? Aí o Adesonilto diz. Poxa, Nilo. Esses caras estão de má intenção com a gente. É melhor a gente meter o pé. E como é que a gente vai sair daqui, rapaz? Não pode sair não. Pode estar aqui. Ele está amarrado aqui. Vamos esperar um cara chamar a gente. Aí o cara vai. Estão chamando vocês. Pode entrar. Estão chamando vocês lá. Aí a gente foi. Aí chegou lá. Vocês estão sabendo porque vocês estão vindo aqui, né? É, mano. Não estou sabendo não. Mas assim com essa amarra toda? Ele falou. O bispo? O bispo falou. Vocês estão sabendo a razão de vocês terem vindo aqui falar comigo. Não sabe? Eu digo. Sinceramente, eu não sei não. O Adesonilto diz. Não fala nada. A gente está aqui. Aí eu falei. Mas qual é a razão? Vocês fizeram uma música aí. E vocês denigriram a imagem do Vaticano. Que padre é uma coisa sagrada. Não sei o que. Não sei o que. Aí eu falei assim pra eles. Bem, mas isso aí. Tem um porém aí. A gente não fez isso. Por que que não? Houve um isso, isso e isso nos Estados Unidos. Já saiu num jornal de maior circulação do Rio de Janeiro. Chama-se O Dia. E estava lá escrito lá. Padre é preso. Nos Estados Unidos. Padre é preso. Comerciando cocaína e maconha na porta da igreja. Mas está lá. Está lá. Se o senhor quiser. Procura lá no curso. Eu não sou redator. Não faço isso. E em cima disso a gente sentamos e fizemos essa música. E a cara do bispo? Ele disse. Mas não vai tocar mais. Já falei com aquele rapaz que gravou isso. Falou mesmo assim. Aquele rapaz que gravou. Já falei com ele. Não vai cantar mais. Nem vai tocar mais. Mas por que? Ele é censura? Eu digo. Mas o senhor sabe que isso passou na censura. Não. Mas agora não tem mais censura. Pois é. Por essa razão. Porque não tem mais censura que passou. Aí ele falou. O seguinte. Vocês estão com a passagem de volta aí. Vocês podem ir embora. E prestem atenção no recado que eu estou mandando. Para com esse negócio. Aí eu falei para o vizinho. Poxa. O cara só faltou bater na gente lá. Você também chegou. Deixou a gente na burra. Você tinha que dizer. Você envenenou também. Tem muitas coisas que você botou ali. Eu podia dizer. Não. Esse pedaço aqui não era da gente. Foi ele que botou. Mas eu não fiz isso não. Eu segurei. Porque eu não sou caguete. Eu sou cadeado brindado. Falei para ele. Poxa. Que audácio. Esse cara falou isso para você. Falou que você deixou lá. A brecha para ele falar. Você falou que você só canta. Você não escreve. Você só canta. Quem escreveu foi eu. E Desonio. Você tinha que dizer. Esse pedacinho aqui. Foi eu que botei. Envenenou. Para terminar. Um pedaço de novo dessa música. Agora só para terminar. Sabe o que acontece. Eu estive em São Paulo. Para fazer um ano agora. E lá. Essa música é uma das mais tocas em São Paulo. Embecado numa rica batina. Na porta da igreja o vigário ficava. Rezando bem alto a missa em latim. Para não dar na pinto que ele transava. Todos que ali passavam. Se admiravam da sua oração. É que a reza do padre fazia milagre. Para quem entendia aquela transação. Dentro da igreja o padre era um santo. De seis da matina até o meio dia. Mas debaixo da sua batina. Cheia de fragante. Só Deus que sabia. E o crucifico que ele usava. Era um tremendo canudo de ouro. Quem entendia o significado. Desembolsava o dinheiro do couro. Foi aí que pintou um x9. Que era malandro e manjava latim. Ligou a antena e pegou a mensagem. Que foi traduzida dizia assim. Quem quiser cafungar ou dar dois. Vai na San Cristia com o San Cristão. Mas leva em dólar que a coisa dá boa. Porque com cruzeiro não tem transação. Olha aí. Tá vendo aí malandragem. Como é que isso aconteceu. O FBI grampiu o vigário. Vendendo bagulho na casa de Deus. Aí sujou. Agora ele envenenou. Isso aí era o original. Depois ele botou o que. Ele botou do jeito dele. Que era não sei o que. Do capeta. Eu não sei o que. O chefe dele que sempre dava. Rapaz, você falou. Eu não falei nada rapaz. Eu sou cadeado. Mas eu podia dizer. O Pai Salvatou dá na gente lá. Prender a gente lá. E falou mais. Nem você nem a gente. A gente não pode mandar tocar no rádio. A música tá proibida de tocar. Só se for por eles. Porque por mim eu vou continuar cantando. E continuou.